Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash. Bom, tropa, começando aqui então, aquele Raid insano, né galera? Lembrando que agora daqui pra frente vocês vão ver muito Raid online, tá bom? Porque galera, agora como eu falei pra vocês nos vídeos anteriores, né galera? Troquei de celular, galera. Esse celular é muito bom, tropa. Tem muita coisa boa pra falar pra vocês, tropa. Pra quem não sabe, galera, agora eu tô jogando aí no Poco X3 Pro, tá bom? É um celular da Xiaomi, galera. É um celular muito bom, tá bom? É um celular muito bom mesmo, tropa. Não crash, o jogo não sai. Galera, lembrando que ele tem um bugzinho, galera, que como ele é Android 11, ele tem um bugzinho, galera, pra você entrar no jogo, né? Você vai entrar, o jogo não fecha, né tropa? Não sai daquela página antes de entrar no jogo lá, né? Não sai daquela página. Então você fica abrindo o jogo e fechando. Abre, fecha, abre, fecha, até que uma hora ele vai entrar, né tropa? Então é uma coisa muito ruimzinha aí. É bem provável que o Lash nunca vai arrumar isso aí, né galera? Porque o Lash não tem capacidade nem sequer de arrumar um bug do jogo ficar fechando. Muito menos aí um bug que o jogo não abre, né bem? E pra eles, galera, como eu falei pra vocês, né bem? Essa grande atualização que vai vir, pode ser que eles vão tirar sim o Lash da Play Store e também aí da Ape Store, né bem? Porque com a grande atualização que eles tinham pra fazer, né galera? Que era pra tirar os bugs, eles simplesmente colocaram um pacote de skin de bugs, né bem? A skin que você atualiza... Enfim, galera, acabaram com o jogo, né tropa? Então é bem provável que essa outra mega atualização vai simplesmente excluir o jogo aí da Play Store. Enfim, galera, pode tá falando bobagem, mas como eu já tenho experiência desse jogo, galera, pode ter certeza aí que pra mim, galera, eu tenho quase certeza que o jogo vai simplesmente ser excluído aí da Play Store e da Ape Store, tá bom? Mas enfim, até tem outro jogo chegando aí, né bem? Tem outro jogo chegando, a gente já tá esperando, né Platinovski? Mas enquanto o jogo não sai, né galera? Enquanto a gente vai usando a nossa capacidade, já que os criadores desse jogo não tem capacidade de fazer nada, então a gente vai usando a nossa capacidade que a gente tem, né galera? Pra gente poder se divertir no joguinho até que ele simplesmente suma aí da Play Store ou da Ape Store, né bem? Então a gente vai aproveitando esse tempo em que ele tá aí, ainda tá vivo, né bem? Mas tá morto e tá vivo, é um zumbi, né bem? Tá morto e vivo. Mas é isso, galera, vamos lá, dá aquele ridezinho insano, né bem? Lembrando, galera, que pra quem perguntava, né, o Alpha sempre falava nos vídeos, eu jogava sempre, galera, no iPhone 8, tá bom? É um celular bom, galera, não é um celular muito ruim, tá bom? Caso, como eu falei pra vocês, caso você não tenha outro celular pra comparar, tá bom? Caso você tiver qualquer outro celular pra você comparar com o iPhone, galera, pode ter certeza que qualquer outro celular é melhor que o iPhone sim, tropa. O iPhone é um celular bom, galera, mas não é, não tô falando isso pra vocês, galera, por causa de jogo, tá bom? É simplesmente, no geral, galera, o celular mesmo, o aparelho em si, é um celular, galera. É, que eles servem mais é pra estados, galera, porque é por causa de preço, né, tropa? Porque se você pegar... Opa, Platinowski, TTC, liberada, liberada, morreu, não morreu não, bem? Meu Deus do céu, corre, Alpha, não, pode morrer, bem? Você tá com as bombas na mochila, tá fabricando. Foi bem, corre aqui dentro, sai isso. Nossa, não tem nem de eu ver o Platinowski, só vi a alma dele, né, bem? Mirei no Platinowski, mas não consegui acertar, é, a mina não grudou nele, né, Platinowski, porque ele já tava morto, né, tava só a alma dele subindo ali, o corpo dele já tava morto. Ó, tá aberto aqui, bem? Tem rastrador aqui, vem que tem rastrador. Socorro, tem mesmo, ai, meu Deus do céu, eu chutei falando, brincando, e tinha mesmo aí de um rastrador, socorro, corre, Alpha, senão você vai morrer igual a bosta, bem. Beleza, galera, já tem um rastrador aqui embaixo, já marquei mais ou menos, então o rastrador tá aqui, abaixo toda a boca por baixo, então a gente vai dar aqui no meio do teto, vai dar em cima do rastrador, a gente coloca as bombas óleo lá no rastrador depois, é, coloca a C4 no rastrador, 3, C4, você já explode o rastrador, né, bem, e aí a gente pode entrar dentro da base aí tranquilamente, tá bom? Tô falando dos Platinowski, ó, não entra na hora que a base, na hora que a base quebrasse, não entra porque tem um rastrador de baixo. Beleza, faltou, acho que duas, né, duas, não, faltou um, é, duas, não, ainda faltou uma, né. Enfim, faltou uma, se não estourar, coloca duas, aí porque faltou duas, né, se estourar com uma, é porque faltou uma, se estourar com duas, é porque faltou duas, né, bem. Beleza, coloca, ai não, meu Deus, se eu coloquei a C4 errada, galera, coloquei na porta, 3 C4 jogadas no mato. Como eu falei, né, tropa, 3 C4 jogadas no mato, bem, não explodiu, por que que eu, Platina, meu Deus do céu, ele pensou que o rastrador tinha explodido. Bom, galera, como eu falei, eu coloquei 3 C4, eu coloquei na porta, galera, eu pensei que era uma parede ali, nem reparei na hora de colocar, acabei colocando aqui na, na porta, né, tropa, e aí a porta daquelas de garagem, ela acabou explodindo, e as outras C4 você perde, né, tropa, então eu coloquei uma C4, uma C4 explodiu a porta, as outras duas bugou, né, então ela simplesmente, é, ficou ali de varda, jogamos no mato, enfim, né, galera. Nossa Senhora, meu Deus do céu, Platina rasgou o outro aqui no ar, bem. Platina caiu no chão morto já. Vamos ver se tem loot aqui, não tem nada na mochila. Beleza, galera, vamos rilar a vida agora, que eu já tomei um dano aqui do rastrador. Bom, galera, então a ideia de bombar, olha, eu ia colocar mais C4 ali, só que eu vi que o chão dele tá de pedra, ó, o Platina já tá construindo, tentando ele liberar, meu Deus do céu, liberar na parede, é bem, pra quem não acerta um tiro, meu Deus do céu, vai melhorar essa mira, pelo amor do Deus. Bom, agora eles vão trancar aqui, mas a base já tá toda aberta, então não tem mais o que eles fazerem. Ó, tão upando a base, mas não adianta, galera, agora aqui não tem mais o que fazer, não. Bom, tem, eu tô fabricando a bomba óleo, beleza, fabriquei. Aqui, galera, colocando no chão, tá de pedra, 10 bomba óleo, é um teto, 10 bomba óleo explodiu e acabou o rastrador. Meu Deus, que base mais pronta é essa, meu Deus? É aberto embaixo, meu Deus do céu, tem outro rastrador aqui, bem, socorro! Vai, pela gente, coloca a cara, coloca a cara, você vai cair, bem, você vai morrer com a bosta, é verdade, libera, morreu com a bosta, platina, respeita o alfa, e respeita o platinovas também, que matou o alfa ao mesmo tempo, né, bem? Beleza, só levantar aqui agora, já vamos levantar, já vamos colocar, vamos ver ali, que eu acho que as camas deles tá aqui embaixo, tô falando pra eles, quebra as camas, quebra as camas, não me levanta agora, quebra as camas, porque as camas tão ali, eles tão dentro da base ali, então, galera, vocês podem ver que tem dois ali, né, tropa? Então, chegando aqui, a gente já tem as camas deles aqui, tropa, ó, 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 de baixo já vem a cama, ó, acabou de levantar, a terceira liberada, morreu com a bosta, platina, respeita o alfa, bem, tô com 10 de vida, meu Deus do céu, a terceira liberada, liberada, não, quebra as camas, quebra a caminha, meu Deus do céu, vai acabar com a minha munição, e não vai quebrar a cama, bem, socorro, ó, ó, caraca, então, meu tiro atrás da, da parede, do, do teto, bom, galera, isso aqui que eu falo pra vocês, tropa, aqui eu tava falando pra ele na hora, porque ele não tava, não tava, uma bagunça na qual a gente não tava escutando direitos, mas quando tá nesse tipo de coisa assim, galera, nesse tipo de, enfim, nesse tipo de situação, galera, você não levanta o seu amigo, tropa, você vai lá e quebra a cama, depois você levanta, no caso, que se tivesse quebrado a cama ali, ó, pode ver que ele vai acabar de nascer na cama de novo, ó, tá vendo que ele não nasce na cama, galera, ele tá com tempo de cama, então, você quebra a cama, acabou, ele vai nascer do outro lado do mapa, tá bom, é uma dica pra você, galera, que eu sempre falo, entrou dentro do raid, entrou dentro da base, primeira coisa, quebra a cama, esquece loot, esquece loot, olha a cama, quebra a cama, ó, aqui o platinosa tava olhando o loot, mas aí, galera, tem coisa que muita coisa, não adianta falar, galera, isso aí é a experiência de jogo, tá bom, a experiência que você vai criando por conta própria, conforme você vai jogando, tá bom, bom, galera, aqui embaixo a gente já matou o carinha, como a gente pegou as camas deles, matou eles de novo, não tinha mais lugar pra nascer, essas fundações, galera, aqui embaixo, eu não faço ideia que tipo de base é essa, é uma base bem esquisita mesmo, o gabinete aí atrás da parede de pedra, galera, olha só, como vocês podem ver, pronto, a base já é nossa, não tem mais o que eles fazerem simplesmente, né, as fundações, eu não sei se eles quebraram essa fundação, galera, ou se a base era mesmo desse jeito, né, prova, a base bem esquisita, ó, pegou o gabinete lá pro lado de fora, mas enfim, galera, tem um outro rastrador aqui em cima dessa parede de pedra, desses tetos de pedra, a gente simplesmente não consegue sair, né, então eu vou quebrar aqui, galera, vou usar, acho que, duas TNT, o TNT já tá com dano, quebrando esse teto aqui, é uma TNT só, né, galera, quebrando aqui vai cair o rastrador, né, galera, que é o que a gente precisa que aconteça, né, tentamos descarregar o rastrador ali, galera, tinha muita munição, acabou, vai dar muito tempo, e os platinhos já estavam passando aí no, a localização do raid aí na rodada de guerra, então a gente tinha que sair daqui logo com o raid, com o luxo, né, tropa, já tinha que raidar, ó, já temos, é, bazuca, beleza, não tinha bazuca, agora nós temos, chegar na base já vamos aprender a bazuca, né, tropa, e já sabe, né, bem, aprendeu a bazuca, galera, a gente já pode fabricar quando as bazuca quiser, né, sobrou ainda 8 C4, 10 C4, e algumas TNT, ó, usa e usa aqui a gente vai usar muito pra poder farmar, levar tudo pra base, algumas a gente vai triturar, famas, mira, essas peças que tudo, galera, que dá metal, a gente vai triturar tudo pra pegar estilo, né, tropa, o que a gente queria e já conseguimos, né, galera, que é, no caso aí, é, o uso, né, que a gente precisava muito, precisava de arma de farmar, né, galera, algumas peças pra gente triturar, pra pegar estilo, né, tropa, no gabinete também tinha um pouquinho de estilo, a gente já pegou também, e agora o luxo de raid também, né, galera, vamos pegar ali o luxo de raid, ó, combustível, ó, 1K e 700 de combustível, na verdade tinha 2K e 700, galera, tem 1K que eu já coloquei aqui no planador, galera, pra poder liberar espaço, ó, aqui tem um loot de raid, ó, nossa, meio baú de sulfur, pouquinho de ferro, beleza, mais o ferro, mais steel e ferro, mais sulfur, é, deu meio baú de sulfur, galera, então a gente já pagou, acabou quase pagando aí o raid, né, tropa, vamos ver se tem coisa aqui que eu preciso de seringa, preciso de bandagem, não tem nada, meu Deus do céu, ó, tem mais umas coisas aqui, galera, eu espero que tenha luz, se tiver roupa de steel, galera, pra nós vai ser aí um alívio, né, vai ser muito bom, porque a gente não tem roupa de steel ainda, temos apenas o peitoral, né, galera, falta ainda a perneira, falta a bota, e falta também o capacete, né, galera, ai, galera, também quando eu tava falando pra vocês do novo celular, tropa, é, agora vocês vão ver aí muito, galera, mais pra frente vocês vão ver muito o raid online, né, tropa, não vai mais ter só aquele raid off, né, com as coisas, galera, porque agora, como eu falei pra vocês, galera, eu troquei de celular, então agora eu consigo simplesmente, é, aparecendo a base, consigo logar numa base, né, galera, antigamente eu não conseguia, não conseguia, galera, logar na base, não conseguia raid online, galera, por quê? Porque só de eu chegar na base do cara, galera, o jogo simplesmente fechava e eu ficava com a mochila cheia de loot, deslogado na frente da base do cara, galera, então o cara estivesse online, eu ia lá e me matava com um machado de pedra e pegava todo o loot, né, bem? E agora, galera, então vocês vão ver muito vídeo aí de PVP, o Alpha pegando drop, é, raidando online, enfim, galera, mesmo jogando solo ou não, galera, eu vou raidar online aí, galera, tá bom? Mesmo que eu não consiga perder loot, galera, pra mim, eu não me importo com loot, porque eu gosto de farmar, pra mim a melhor coisa que eu gosto de fazer no jogo, né, tropa, é farmar, então se eu perder loot ou não perder, pra mim não faz qualquer diferença, tá bom? Pra mim, galera, se eu tentar raidar um clan e se eu perder o loot, galera, pra mim eu tomo isso como um aprendizado, né, tropa? Eu olho, eu gravo, olho o vídeo depois e vejo o que eu errei pra eu poder corrigir esse erro na próxima vez, tá bom? Eu nunca acho, eu nunca vejo isso como um prejuízo, tropa, eu sempre vejo isso como uma experiência de jogo, tá bom? Eu não vou terminar de quebrar esse baú, que eu não quebrar na 12 mesmo, galera, pra poder quebrar logo esse baú, a gente levar logo pra base, ó, meio baú de cano, agora a gente já vai aprender a rocket lá, né, galera, vamos aprender a rocket no canal, eu já tenho, né, galera, a bala de lança, nós já temos, né, só nós não tínhamos ainda a bazuca, né, nós não tínhamos achado ela em lugar nenhum. Agora que eu não já tenho a bazuca, a gente já veio pra barra, né, tropa, olha aqui, pra vocês verem, ó, vamos ter muita coisa aqui agora, ó, pra tirar nós passando a... é a localização da base do Raider, que a gente tava raidando, e é isso aí, galera, agora a gente vai voltar lá só pra... já trouxemos todo o luxo pra base, tá bom, galera, não tem mais nenhum luxo lá, tá bom? Agora a gente vai voltar lá, né, galera, só pra poder whipar a base do cara, tá bom? Aí os passinos começaram a aparecer lá, né, galera, mas como apareceu, quando eles apareceram, no caso, já não tinha mais luxo, né, tropa, só falta whipar a base, então já vou dar liberação, com a cama lá, terminar de guardar o luxo, dar liberação lá, já vamos já, então, whipar a base, né, tá pedindo pra poder ir lá, pra poder tirar um print também, esse passino que tava aqui, era um fone, então, ah, corre aqui, aproveita pra tirar um print comigo, antes de eu sair do perdedor, mas, então, galera, vamos ver que já o whipu abate dele, antes que ele vai poder tirar a print, primeiro, né, que é isso aqui, eu tô mostrando pra vocês, né, tropa, você não pode ser tosse, tem que ser uma pessoa humilde, no jogo, tá bom? É um jogo, galera, pra você se divertir, tá bom? Independente se você toma raid, ou se você raid, tem um limite, dá pra você ficar de onda, galera, mas tudo tem um limite, sem ofender a próxima pessoa, que você tá jogando ali, a mesma pessoa que tá ali, que a pessoa tá estressada, enfim, galera, você só vai ficar arrumando problema, então, não fica xingando, tá bom, quando você tiver um joginho, e, obviamente, se você for raidado, ou não, se você for raidado, olha a simplicação do jogo, as paredes que foram quebradas, olha tudo, tropa, e você pega isso, como uma experiência de jogo, na próxima vez, se você for fazer uma base, você faz ela um pouquinho diferente, você vai corrigir o erro que você fez naquela base, o que aconteceu, que você tomou raid, por que você morreu, você vai fazendo isso aí, vai chegar ali no modelo de base top, que vai te ajudar, pra você nunca mais tomar raid, enfim, galera, independente se você joga, ou duo, ou squad, ou em clan, independente de quantas pessoas você joga, galera, sempre tem um joguinho, galera, como diversão, tá bom, um joguinho, galera, pra você fazer amizade, não fazer inimigos, tá bom, então, galera, a dica que eu dou pra vocês, tá bom, não seja top, tá bom, seja sempre uma pessoa que eu me envolvo, galera, é um joguinho, pra você se divertir, e fazer amizade, tá bom, ó, beleza, ai, meu Deus, quebrou o gabinete, vou colocar outra aqui rapidinho, o Pratinoff tá ali, pedindo pra poder fazer, fazer, pra poder tirar a print, né, Ben, o Pratinoff foi matar, ele não mata ele não, que ele tá, ele é um fã, tá esperando pra poder tirar a print, beleza, será que, vou esperar aqui, pra poder tirar o print, aí tirou o print, só terminar de eu ir pra base ali, já vamos levar o resto do lixo pra base, o lixo, na verdade, esse a gente vai pegar o lixo, mas vamos jogar no meio do caminho, não vamos nem levar pra base, que a maioria é pistola, essas coisas, ó, deixa essas pistolas pra ele aqui, pra ele tá rapidinho, pra ficar zoando o Pratinoff, né, Ben, então como eu falo pra vocês, galera, toda zoação tem um limite, tá bom, galera, você pode zoar a pessoa que você raidar, ou a pessoa que foi te raidar, você segurou o raid, você pode zoar, galera, mas desde que tem um limite, né, tropa, tudo que tem um limite aí, você pode zoar, desde que isso não seja uma ofensa para a próxima pessoa, tá bom, é o que eu sempre falo pra vocês, galera, seja único, seja alfa, não seja uma pessoa tóxica dentro do jogo, tá bom, dependendo do jogo, o Pratinoff deu liberação aqui, esqueceu que tava KKM e o cartão na mão, né, ih, morreu com a bosta, Pratina, perdeu a base, bem, então é isso,